Fala fiel, beleza? Tô aqui no site do ge.globo.com com notícias do Corinthians dessa segunda-feira. Renato Augusto, Luan Fagner e Rony fazem tratamento no Corinthians. Jô volta ao CT. Timão volta a treinar após o empate por 1x1 com o Atlético Goianiense. O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira após chegar de viagem de Goiânia, onde a equipe empatou por 1x1 com o Atlético Goianiense. Jô, que foi ausência na viagem para ficar com a família por conta da morte do sogro, foi reintegrado ao grupo. Gil, que cumpriu suspensão contra o Atlético Goianiense, também trabalhou no campo junto dos jogadores que atuaram por 45 minutos na partida. Os fisioterapeutas do Corinthians trabalharam com 4 jogadores. O meio-campista, Rony, que sofreu um trauma no joelho direito, iniciou o tratamento e passará por reavaliação. O lateral-direito, Fagner, com uma contratura no pescoço, também fez recuperação. Os meias Luan e Renato Augusto, que também desfalcaram o time por dores no músculo adutor, deram sequência no tratamento. Além deles, Adson, em transição física, após se recuperar de uma lesão na perna esquerda, participou de trabalhos de fortalecimento na parte interna com os membros da preparação física. William, dando sequência à quarentena, não esteve no CT. A outra notícia é sobre o jogador Rodrigo Varanda. Rodrigo Varanda é emprestado pelo Corinthians para o São Bernardo. Após ficar perto do Barantino, atacante de 18 anos, encontra novo clube. O atacante Rodrigo Varanda foi emprestado pelo Corinthians ao São Bernardo, com um contrato válido até 30 de maio de 2022, data do fim do Paulistão. Informação publicada pela TNT Sports foi confirmada pelo GF. O Berno, que retorna a série A1 do estadual em 2022, conta com o técnico Maurício Zanardi, que já trabalhou na base do Timão. Muito motivado com essa oportunidade, agradeço os interesses do São Bernardo e ao Corinthians. Vou trabalhar bastante para ajudar com o meu futebol e colaborar para o Tigre a buscar os objetivos. O Corinthians confirma o negócio, mas prefere não revelar quem ficará com o pagamento dos salários. Aqui a postagem é feita no Twitter. Então, é isso. Um grande abraço a todos. Valeu e vai Corinthians! E aí